Eu sou o Caio, da versão pobre. Eu tinha um vício, sabia? Tinha não, tenho. Um vício de videogame. Ele começou mais ou menos uns dois anos atrás, na minha versão rica. Mas esse vício começou mesmo quando um amigo meu me chamou pra jogar um tal de Call of Duty. É um joguinho de tiro. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu tava gostando pra caraca. Foi aí que eu pedi pro meu pai comprar um PS4. E aí eu fui jogando jogo atrás de jogo, me interessando cada vez mais pela área. E atualmente eu acumulo uns 200 jogos de PS4. Fora os jogos de celular. Mas o ruim disso tudo é o meu tio Jadeilson. Já velho, querendo jogar no meu videogame toda hora. Saco. Também tem o meu pai que fica pedindo pra eu sair. E a Angélica que fica me zoando, me chamando de lerdão, de nerd. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Eu vou continuar jogando meu B.O. Mesmo meu tio querendo jogar também.